Pra quem não sabe, responsável significa mãe. Fiquei sabendo, inclusive, que a mãe trouxe... Olha só o que a mãe trouxe. Tenho aqui dois pedaços de pizza. João, não olhe com esse seu olhar. Tira louco o mal. Muito bem. Daqueles que souberem o nome... Não, vão facilitar. O nome do baixista se chama Renato. Vamos aplaudir o sujeito. Agora é assim. O nome da pizzaria, que fica aqui duas portas ao lado. Aquele que souber o nome da pizzaria... Ganhará um pedaço, se não me engano, de moçarela. Corre porque tá esfriando. Agora é a política. Quadrada. Quadrada. Vai lá. Fazendo justiça a você, que foi o primeiro modista mulher. Portanto, o que a gente quis dizer com tudo isso? Quando vocês saírem daqui, vão ali no quadrado. Essa de moçarela é um real. Eu quero os margueritos. Margueritos? Pode ser, deu bem. Essa custa dois. Bruno, esqueci o nome do guitarrista. Almir. Muito bem. Eu desconfio, apesar de ser absolutamente hétero, que esse mineiro deve ser o sucesso da banda. Muito bem. Vamos aplaudir, vamos conhecer, vamos ouvir Heisman. Essa música é Universal Mine. Vocês já não têm escutado. Vou Lucier dicha. Voulu dar apparently de todos eles. EuIMAN, Vai lá. Vai lá. Vai lá. O que é isso? 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 Valeu, e agora, a gente vai rodar a Tufka. 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 Obrigado.